Brancas e velas, emocionados, todos entoavam cânticos religiosos em homenagem a Caroline e Luan. Cartazes pediam por paz e diziam que a morte dos dois não serão em vão. A foto do Luan e da Carol não saía dos braços da mãe da jovem. Ela fez um discurso emocionado e pediu que a morte do casal seja uma lição. Amem seus filhos, pais. Deem atenção a eles. Amem suas filhas, filhas, filhos. Amem seus pais. Não percam tempo com brigas. Não vale a pena. Outros familiares participaram e se emocionaram com as falas do diácono. Peço que não tenham raiva e nem ódio do autor desta atrocidade. Hoje a comunidade se comove diante dessa atrocidade, junto com toda a sociedade, de fato, pelo acontecimento. Mas se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos que o ódio, né, toma conta do coração de nós. Eu sempre gosto de mencionar assim, nós, seres humanos, fomos criados por Deus com a essência do amor. Nós só deixamos o ódio, o mal, tomar conta do coração quando nós desviamos de Deus. Então nós nos tornamos aqueles desvirtualizados e vamos gerar o contrário do amor. A vigília recebeu centenas de pessoas. Pais, estudantes, professores, amigos da Carol e do Luan. E até mesmo gente que nem conhecia os dois, mas se sensibilizou e se emocionou com a tragédia. Não era difícil encontrar pessoas chorando durante o ato. A emoção e a mensagem de paz e amor contagiavam a todos. A gente fica com o coração, assim, acreditando realmente que Deus é maior e que o amor prevalece. Porque é uma atrocidade tão grande que aconteceu, devastou toda uma família, duas famílias e toda a comunidade escolar e o município de Cambé. Mas a gente acredita que realmente o amor vale a pena e a paz, né, que a paz reine. Meu filho estudava aqui. Fugiu também no dia, de medo do atentado ali, na hora. E não tem como não vir, não se emocionar com uma homenagem dessa e com toda a situação. É difícil, né? A gente como pai, como vai viver tranquilo hoje, né, deixando o filho vir para a escola. Muito difícil, né? A chefe do Núcleo Regional de Educação, Jéssica Pieri, também participou. Mostrou solidariedade à família e a toda a comunidade escolar. Ninguém esperava nada disso. Está dolorido para todos nós. E, de alguma forma, a gente precisa acolher aqueles que estão aqui, essa família, os alunos, os profissionais da educação. E eu preciso dizer, não só como chefe do núcleo, mas como uma mulher de fé, agora a gente precisa unir forças para recomeçar, a partir de toda essa dor, recomeçar a nossa vida. Ao final da cerimônia, todos se abraçaram e a multidão gritou os nomes de Carol e Luan. Nos abraços que a mãe de Carol distribuiu aos jovens, ela passava uma mensagem a eles. É o amor que move o mundo, é o amor que deveria mover o mundo e não o ódio. E é esse o legado da minha filha, da nossa filha e do namorado dela, que era uma benção de pessoa. É isso que eu quero deixar, através desse calvário que eu estou passando, que eu estou vivendo, com o meu esposo, com a minha família, mas que isso não seja em vão. Que seja um testemunho na vida de todos os jovens desse mundo, para que eles lutem pelo amor, para que eles tenham força para voltar, pela Carol, pelo Luan, por todas as vítimas que sofreram isso pelo Brasil afora, pelo mundo. Porque eu não sou a única mãe que está sofrendo, muitas mães já sofreram e elas talvez não tiveram a graça de ter tanta gente assim, tanto apoio. Eu me sinto amparada, eu me sinto amparada, eu estou em paz, porque a minha filha está em paz e o amor dela está comigo. Por isso que eu falo, os pais, amem seus filhos, amem, aproveitem, levem seus filhos para Deus. A minha filha era uma menina de Deus, levem eles para Deus, vale a pena. Depois, as velas e as rosas foram deixadas no entorno da escola, representando a paz e a luz, tão necessárias para a sequência da caminhada de todos. Eu gosto de lembrar da oração de São Francisco, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, né? Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. O amor tem que vencer, é o amor que tem que prevalecer em qualquer circunstância. Mesmo que tenha sido uma fatalidade, mesmo que tenha sido brutal, que tenha sido tirada a vida dela de uma forma muito brutal, que está doendo. Foi através disso que eu estou podendo testemunhar para tanta gente o amor que ela viveu. Jovens, não desistam das suas vidas, lutem por ela. A vida é uma dádiva. É difícil viver, é difícil. São muitas lutas, muitas batalhas. São muitas dificuldades? São. Mas Jesus nunca falou que seria fácil. E nós estamos aqui para tentar vencer cada batalha. Eu e meu esposo estamos aqui como testemunhos de que foi uma luta a nossa família para viver. E é uma luta e vai continuar sendo. Mas nós nunca vamos desistir do amor. E ainda se ninguém é Muitas traições Muitas traições Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará escondido O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Foi muito emocionante ontem a vigília lá em Cambé, na porta da escola. E é o momento que nós temos que discutir sobre essa proteção para os nossos filhos, sim. Porque antigamente a gente vinha fazer, falar, ó, teve um ataque lá nos Estados Unidos, no exterior. Depois a gente viu que teve ataque aqui em Santa Catarina. E agora o ataque aconteceu pertinho de nós. Entendeu? E nós não podemos mais empurrar com a barriga E enrolar A situação. Tem que tomar decisões. E decisões tem que ser tomadas Urgentes. Eu não sei se é detector de metal, se é segurança na porta da escola Se é aumentar o muro da escola Se é colocar cerca elétrica É se colocar polícia nas escolas Mas alguma coisa tem que ser feita Do jeito que nós protegemos os nossos filhos dentro da nossa casa Quando alguém tenta invadir Nós somos pais, nós defendemos os nossos filhos Tem que o Estado fazer alguma defesa para os filhos Dentro da escola Que nós deixamos os filhos ir para a escola Para ter uma proteção, para estudar, para ser alguém na vida E eles vão para estudar Só que aí o sujeito invade uma escola Mata os inocentes Nós não podemos permitir E chegou o momento Que eu acho que já demorou demais De tomar decisões E é para todo mundo Nós falamos A gente fala por Maringá, mas não é Maringá É tudo quanto é cidade Prefeitos tem que tomar decisões Vereadores que foram eleitos pelo povo Tem que ajudar a tomar decisões Para proteger os nossos filhos Esse é o momento Para a gente não chorar a perda de entes queridos nossos Aqui na nossa região É dolorido? Imagine o que a família do Luan e da Carol Está sofrendo lá em Cambé Imagine E olha que a mãe dela falando aí Tem forças Porque ela Eles eram pessoas da igreja E a família está em paz Nós temos que tomar as providências Urgente E parar de empurrar com a barriga Decisões que deveriam ser tomadas Há muito tempo Infelizmente Chegou o momento que A decisão tem que ser tomada Vamos aguardar O que os nossos políticos vão decidir